Aí família, aí é o gameplay, hein? Não sei se vocês já estão acostumados com o gameplay elevado, mas hoje vai ser só gameplay elevado. Acredito que ele vai fazer um power farm. Tem o Nautilus e Draven, Jack's Top, duas lanes muito boas pra arrancar. Interessante. Say fuck that shit, say fuck that shit, say fuck that shit, say fuck that shit, say fuck that shit. Caralho, Jacão tá porrando, maluco. Nossa, eu não comprei pote. NA Streamer. NA Jungle, né? Eu de Jungle. Comprei pote e nem item. Parabéns pra mim. Muito inteligente. O bot já matou, o Carton tá fazendo power farm. Ó, o Carton foi top. Interessante. É, ele só podia tá top, né? Mas tá mech. A Lux cobrou. E ele só fez três campos. Eu acho que eu vou fazer a longa, fi. Já vou de base, hein? Ou será que eu vou de gameplay? Porra, eu vou de gameplay, hein, mano? Aqui, ó. E o Divasto? Nossa, velho. Flash e Ryze. Nossa, joguei mal, hein, família? Ah, eles ganham isso. Vai, Lux. Ryze tá sem flash. Ryze sem flash, Carton sem flash. Man, o que é isso? Cara, deram um lixo. Deu uma killzinha ainda. Já que eu falo, pô, mano, na moral, o Carton morreu, vai vir direto a longuejo. Vou dar um lixo. Já aproveito e me mato, pô. Eu sou grão master, tá ligado? Como minhoca. Da hora o pensamento dele, mano. Pena que não é assim a vida, né, velho? Já o wave dele, ó. Ah, eu não vou digitar nada, mano. Parabéns aí, velho, pelo lixo. Lixizão brabo no aronga. Ah, eu não vou digitar nada, mano. Parabéns aí, velho, pelo lixo. Eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores de League of Legends. É, o pior é que eu não tinha que fazer essa impressão mídia, tá ligado? Ainda bem que o Carton não tá a 6. Vai, faz essa merda aí, velho. Vamos, caralho! Pimenta, comi sua irmã, manda salve. Caralho, meu, mano. Nem sabia que eu tinha irmã. Salve, cachorro. E o Direlli? Nossa, mano, aqui no mid. Mãezão. Cara, o bom é que eu já pego o Aralto, salto o top. Jax pega a barricada. Chez que é dele. O bom do Aralto, mano, é que eu pego bastante gold e acelero o meu spike. Mano, eu vou levar isso aqui e vou sair saindo, velho. Porra, mano. Como um goloide, velho. Era pra ele ter rotado o top e ter vindo com a gente levar a torre. Mano, ali era pro Jack subir e vir junto, mano. Eu peguei drag, peguei duas kills. Nice, família. O game tá bem aqui pra mim. Esse é o Jacão mesmo, que parece que tá na ressaca do Sabadão, tá ligado? Não sabe nem o que tá fazendo no LOL. O cara foi de festa, tomou todas. Quando ele viu, ele tava na frente do PC jogando um LOL. Crack, crack. A posição deles tá bem boa pra me carregar. Às vezes ele tá matando essa Irelia aí, tá valendo uma grana, hein? Tá valendo uma nota, hein? Essa live vai virar vídeo? Mano, se essa live não virar vídeo, ela vai virar filme de tão boa que ela vai ser, meu mano. Pode ir pá. Hoje eu tô inspirado. Depois, numa boa e velha reunião usada, vem o quê? A gameplay elevada. Por que você tá no trolhos, hein, meu mano? Pelo caralho. Gutinho tá em alta, hein? Que fase. O que eu acho desse Jean de Irelia? É o Jean Gado? Ah, mano, eu acho que o Gutinho é ruim, mano. Mais demérito do Gutinho do que mérito do Jean. Sem querer farpar. Boa, Gutinho. Fez uma pagode. Famoso sorriso maroto. Fica forte. Só não trolar. O Jean Gado tá top. E aí, fiote? Filho de cartos. Tá fora de micão aí, hein, vasto peixe. A wave no top. Vou lá formar, foda-se. Ah, pegar essa wave aqui, mano. Ninguém vai pegar. Pelo amor de Deus, né? Alguém tem que pegar. Dois campos, B. Pega o drag. Corre. Boa. Ó o dragão. Sem massagem, hein? Ó, vou pegar o drag aqui, né, mano? Matei a ambulância. Tirei os pneus. Ah, morri. Nossa, tô vivo. Já que eu não pegou o inibe. Eu de Jax. Tirei os pneus da ambulância. Aí ela não socorre, né? Humilde. Valeu. Mano, a vida da... Da Irelia, mano. O cara me uta o outro, velho. Morri. Mano, eu de Irelia, velho. Mano, sério. Não faz sentido isso. Vai tomar GG assim, eu acho. Mano, era só ter focado a Irelia. Que pena, velho. É caralho. Mano, o cara aqui roubando o bagulho suave, velho. Ah, mano. Sei lá, velho. O time é aqui, velho. Prime, velho. Olha lá. Vão tudo morrer, mano. Nossa, mano. NA, né, velho. Posicionamento. O outro não acerta a BR. Meu amigo, velho. Que creme. Que creme. Primeira do dia. Já caiu com o quê? Logo o terrorista no meu game. Só os terroristas. Kami Kaze, né, que fala. Quando os caras se matam. Podia matar ele, né, mano? Na moral. Ah, deixa pra depois. O Vim que tá tiltando? Não, suave. Ah, mano. Dá GG lá, filha da puta. Não, suave. Saco, velho. Tava muito pra ele ter levado a base dos caras. Fios, hein. Chesky, Chesky, Chesky. Chesky. Quantos Chesky será que eu dou aqui? Acho Chesky pra caralho. Tô saindo correndo, falou. Aula de Split Push, Jacão. Aula de Split Push. Jack Janinos. Criminoso. Esse Jacks aí é a definição de crime. Se botar Gutinho com 3W no dicionário Aurelio, vai aparecer. Crime. Caralho. Holy. Ô, tão da Jux. Da Jux. Da Lux. Caralho. Mano, não morre. Pelo amor de Deus, velho. Chesky. 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 Aí, GG. Acabou. Tá dando dessa merda, velho. O que diz ser balanceado? O que é balanceado? Pô, isso aí é Free Baron, viu, mano? Giangado na velocidade. Como ele vai? Eu não tenho smite, hein? Vamos ganhar. Tá safe, família. Primeira do dia como? No Dalen. Na velocidade. Como ele vai? Já pegou o chave. Tá saindo a base. Tá com o buff do Move Speed. Já viu Giangado ali na velocidade? Olha como vai Gutinho na velocidade. Já tomou o combo do Ryze. Tá jogando o que sabe, menino. Não me mata, não me mata. Completamente tichado. Tá fora de posição aí, hein, micão? Vamos dar maestria aqui, que já entra como? Na mente. Na mente. Atira na zuarde. Pimenta. Na velocidade. Tem alguém dando B aqui. Deu o fake. Chegou aqui no... Parou. Parou o recal. Botou a box. Pra mostrar. Chesky da Lux. Pimenta na jogada. Que jogador, né, senhoras e senhores? Pimenta is the name of the beast. Mano, alguém bate nessa torre, pelo amor de Jeová, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Eita. Eita, rapaz. Eita. Eu de vasco. Eu de vasco. Na velocidade. Jacão, já vai levando o inibidor. É o famoso split push. Ele não para. Ele não para. He doesn't stop, my bro. Pimenta na velocidade. Atirou os minos. Já botou a box. Tá bufando o resto da wave. Aqui vai cair outro inib. Eles estão desesperados. Pimenta, como ele vai? Ó, gingado. Vai pra lá. Vem pra cá. Foi pra lá. Voltou pra lá. Olha como ele vai. Gingado. Tá o tilt. O puro tilt do crime do milho verde. Pimenta vai caindo a torre ali. Pimenta já perde toda a vida que ele tinha. Vamos sair saindo, né? Vamos sair saindo, família. Pimenta já vai dando aquele ult. Pré. Flash. Tomou o KS. Vastor Lorde na velocidade. Tomou aqui um para o Pimenta. Pimenta vai focando o Nexus aqui. Tomou. E é vitória. First game, first win. Pimenta está no auge. Agora vocês vão ver um crack em ação. Pimenta. Tadinho do menino, Ney. Deve estar sendo tão sofrido no viver na mansão e andar em helicóptero pra cima e para baixo e ganha 10 milhões por mês parado e machucado e... É. Deve estar foda mesmo. Fácil tá minha vida. Hehehe. Ah, mas é... Ah, mas isso aí... É mérito dele.